É no coração do Benfica, em pleno túnel de acesso ao relevado do Estádio da Luz, que partimos para a conversa com o homem do momento. Bruno Lages acabou de renovar até 2024. Para muitos analistas, Bruno Lages, este foi um autêntico folhetim que deu para muitas horas de conversa e de debate. Para si, foi um processo normal, no timing certo, ou realmente chegou a sentir aí alguma insegurança ao meio deste processo quanto à renovação e revisão de contrato? Não, olha, estive sempre tranquilo relativamente a essa questão, porque desde o momento em que falei com o Presidente, ele sabia claramente que seria uma questão fácil de resolver. Por isso, da minha parte, é um novo assunto, nunca fiz questão de o falar publicamente. Aliás, e os timings têm sido todos certos. O meu regresso ao Benfica, à equipa B, a minha chegada à equipa A, como tal, por isso, sempre tranquilo. E nunca foi assunto, porque as coisas estavam plenamente resolvidas. Era questão de timing, nos sentarmos todos juntos e, como disse, já tive a oportunidade de dizer, eu só queria saber o local para assinar, dar-lhe os papéis para a frente e a questão ficava resolvida. Por isso, tinha um contrato prolongado até 2023, foi acrescentado mais um ano ao contrato e, então, o aumento de salário e, como tal, estou feliz e orgulhoso por reconhecerem fundamentalmente o nosso profissionalismo, que não é só a minha, toda a equipa técnica, profissionalismo e dedicação para continuarmos empenhados a dar o nosso melhor pelo clube. Quais foram os desafios que Luís Filipe Vieira lhe colocou nesta renovação de contrato até 2024? No fundo, quais são as metas que tem neste período contratual com o Benfica? O normal, ou seja, num clube com agradeço do Benfica, é continuar a ganhar, a continuar a vencer, estar inserido em todas as provas e temos de ter grandes conquistas. Esse é o nosso objetivo. Segundo, aquilo que é o nosso grande projeto e ter como base aquilo que é o nosso trabalho na formação, porque, ao fim e ao cabo, foi de onde eu vim. Curiosamente, neste momento, na equipa profissional, para além do treinador e de toda a equipa técnica, penso que metade do plantel é oriundo daquilo que é o nosso trabalho na formação, trabalho invisível, fantástico, que se realiza na nossa formação. Isso não implica que não estejamos sempre atentos para o mercado, para, a todos os dias, dar sempre o melhor de nós. Querem em termos nacionais, querem em termos nacionais, e esse tem que ser, ao fim e ao cabo, o nosso grande objetivo e é nisso que temos que continuar a projetar o futuro. Esta é uma entrevista que vai para além da BTV. No fundo, é uma entrevista partilhada por todos os órgãos de meios de comunicação do Benfica, site, o Jornal do Benfica e redes sociais. E, por isso, vamos fazer também, desde já, lance-lhe esse desafio, uma primeira chamada à redação do Jornal do Benfica, onde está o editor do Jornal do Benfica, José Marinho, para uma primeira pergunta ao treinador do Benfica, Bruno Lages. Se está previsto ou se o Bruno Lages pensa num perfil do jogador específico para que seja possível ao Benfica tornar-se mais competitivo na Europa e continuar a ser dominador em Portugal. Creio que é esse o grande objetivo do clube. E, existindo esse perfil do jogador, se nos pode, eventualmente, elucidar sobre as suas características. O que é que o Benfica precisa, eventualmente, alterar na sua política de recrutamento e até de formação de novos talentos? Esta é a primeira pergunta. Qual é a resposta? Não há nenhum perfil, em termos internacionais, daquilo que pode ser o crescimento maior do Benfica, em termos internacionais. Olhando um pouco para aquilo que é o nosso plantel, é nós termos líderes, líderes dentro da equipa, como é o Jardão, que está sempre disponível para jogar e para treinar e é um exemplo para todos. Olhar para aquilo que é a nossa formação e ter um miúdo como o Tomás Tavares, que tanto joga um jogo de Youth League como joga um jogo de Liga dos Campeões e é um autêntico reforço. Curiosamente, na minha opinião e uma análise, assim, transversal, é talvez, nos últimos oito, dez anos, o melhor substituto ao André Almeida e, vemos na formação, às vezes costumo brincar, onde é que poderíamos arranjar um atleta nestas condições? A que valor? E se estava disponível para o Benfica? Olhar para os mais velhos, para aquilo que tem sido a carreira fundamentalmente do Pise neste início da época, fantástico, em que com 30 anos e continua a atingir marcas importantes na sua carreira, não sei se já atingiu ou se já ultrapassou o número de gols, mas para lá caminha, com 30 anos ainda ter essa ambição e essa motivação e depois, em gente de brincadeira, olhar um pouco para o Chico. Eu já lhe chamo Chico, já lhe chamo Chiquinho e, qualquer dia, temos de chamar Chicão, porque realmente é isto, é ter a capacidade de encontrar um jovem no Moreirense e ter a capacidade de, em poucos meses, fazer o jogo que ele fez com o Zenit em casa. Foi de todos os jogadores, do nosso 11 inicial, foi o jogador que mais ações fez, quer ofensivas, quer defensivas. E dentro disto, o que eu acabei de dizer, este tem que ser o perfil dos nossos jogadores para tornar a nossa equipa mais competente. Olhar para o Castão, caso do Pizzi, caso do Jardel, olhar para a formação, um exemplo daquilo que é o Tomás, mas temos vários exemplos, e olhar para este tipo de jogadores, como o Chico, porque são jogadores que, às vezes, pelo nome, onde estão, nós colocamos a uma distância maior dos outros e, afinal, na prática, não se verifica e verifica-se realmente que se trata de uma grande contratação. Esta pergunta do José Marinho leva-nos para a Liga dos Campeões, que é um tema que, enfim, esteve em cima da mesa na sua última conferência, nas suas últimas conferências de imprensa. Falou amplamente, já depois daquela vitória que colocou o Benfica na Liga Europa, falou-se muito do fracasso do Benfica na Champions. E eu faço-lhe duas perguntas numa só. Por um lado, se pudesse voltar atrás, mudava alguma coisa na forma como fez a gestão do plantel nos jogos da Liga dos Campeões? Por outro lado, quais são, uma vez que tem este contrato, até 2024, as reais hipóteses neste período do Benfica na Liga dos Campeões? Na divisão, o jogo, ou não, após o jogo, fizeram exatamente esta pergunta. E fala sempre no melhor onze. E agora pergunto. E nós, quando fazemos este tipo de análise, olhar para este onze e perceber quantos jogadores deste onze, primeiro, estavam disponíveis no jogo para a Liga dos Campeões. Dois ou três estariam lesionados, estavam lesionados. E depois, o melhor onze. O que é que é o melhor onze? Este, que acabou de jogar, que fez Boa Vista e Zenit, ou o primeiro que fez a Supertaça, em que naquela altura fomos todos elogiados por manter a mesma linha, saída de João Félix e entrada de rua. E fizemos o início da época que fizemos, por isso. As decisões, é fundamental as pessoas entenderem isso. As decisões são sempre em função daquilo que vai acontecendo nos jogos. Curiosamente, nós queremos sempre encontrar isto. O que é que é o melhor? O quão é o melhor? O melhor é cada momento. E o nosso momento é de três em três jogos. Eu nunca consigo perspectivar. Eu hoje, se tiver um jogador, se estou a preparar um jogo, eu tenho um jogador fisicamente apto, totalmente recuperado. Eu não tenho qualquer problema de eu colocar em jogo. Mas eu não posso ir para um jogo a pensar em poupar para o jogo seguinte, porque eu não sei que tipo de desgaste é que ele vai ter. Portanto, nunca fez isso. Há-se a questão que se fala das poupanças. Claro. Ou seja, nós... Às vezes falam-se naquilo que foi o primeiro onze, fundamentalmente, nos dois primeiros jogos. Ou depois no jogo com o Lyon. Dois ou três exemplos daquilo que foi a nossa linha de raciocínio. Nós temos a primeira paragem internacional e depois começamos aqui, salvo erro, com o Gil Vicente. Sim, dois-0. Nós tivemos vários jogadores em que estiveram praticamente cinco semanas sem... Sem... De cinco semanas não, mas tiveram duas semanas sem competir. É muito. Então, tenho-os que colocar em jogo. Porque duas semanas sem competir para entrar direto na Liga dos Campeões é muito difícil. Um jogo difícil. Gil Vicente. Eu tenho que pensar naquele jogo. Eu não tenho que pensar no que vem a seguir. E o jogo difícil é naquele momento em que... Vou começar a pensar no jogo seguinte sem ter este ganho. Se não o ganhar... É o tal jogo-jogo, não é? As críticas... Já estamos a pensar num quando pensamos o outro. É sempre sinal para apontar. Zenit. Equipa experiente, melhor equipa experiente, no momento em que senti que a equipa estava com alguns problemas, fomos falando sobre isso, relativamente à transição, ao equilíbrio defensivo. E nós entramos em campo com homens completamente experientes. A introdução do Jardel na defesa, na minha intenção, na minha opinião, dos três centrais, o homem que joga melhor pelo ar. Vocês viram a qualidade destas duas pontas de lança e a intenção do Zenit de jogar sempre pelo ar. Com o caro feça para equilibrar os dois médios, que na altura, curiosamente, foram Gabriel e Adel. Rafa e Pizzi nas alas e um ponta de lança. São tudo questões, são tudo opções que vão acontecendo naquilo que nós vamos sentindo na equipa e depois aquilo que vai acontecer de um jogo para o outro. As pessoas poderão dizer, ah, podia-se poupar num jogo do campeonato para... Sim, mas se eu não jogasse naquele jogo de campeonato, estaria 18 ou 20 dias sem competir, sem ter jogo. E os jogadores precisam de competir, curiosamente, a competição é que lhe vai dando o estado de forma. Um exemplo prático disso é o Gabriel. O Gabriel tem que jogar muito, tem que jogar muito. A opção de Pizzi no jogo com o Leon aqui em casa, vai para o Banco de São Paulo. Com o Leon em casa. Entra e entra bem e faz o gol da vitória. E a nossa intenção, porque, veja, veja o intervalo, Pizzi agora está bem, e este é o grande Pizzi, mas houve um intervalo entre esses jogos de um e um, nós tivemos. Um ou outro jogo é que eu senti que não estava bem, por vários motivos. E o principal motivo, que nunca ninguém pensou sobre isso, nós agora já podemos falar sobre isso, este relevado que nós tínhamos aqui trazia um desgaste enorme à nossa equipa. Vejam, se vocês vão-lhe recordar, por exemplo, o jogo que não foi só o Pizzi, mas que a equipa fez em Tondela, a equipa apresentou-se com enorme desgaste, fiz o que é que nós sentimos? Pá, vamos controlar o jogo, estamos a vencer no zero, e estes três pontos têm que ser nossos, pelo contrário. Com ou sem bom, e se não conseguimos com bom, vamos conseguir sem bom, mas estes três pontos têm que ficar no nosso lado. E de repente, por um jogo e por termos, porque a nossa estratégia era uma, de lançar Jetson para ter um ataque maior à profundidade, não é que o Pizzi não faça isso, porque ainda agora aos dois minutos, as pessoas interpretam sempre as coisas da outra maneira, ainda agora aos dois minutos acabou por fazer algum excelente gol contra o Boa Vista. é numa intenção estratégica de olhar o que é que cada momento, cada jogador pode dar. Por isso, olhar para este tipo de decisões sempre naquilo que vai acontecendo. E por isso, de alguma forma, fico feliz, por um lado, por sentir que Pizzi está neste momento, num momento muito fantástico, menos feliz porque neste período, perdemos André Almeida e Rafa, mesmo com todas estas opções, e são lesões muito graves, como foi do caso de Chiquinho, que teve três meses de fora. Depois de Chiquinho, incluir a Rafa na equipa e como avançado, o ano passado diziam sempre, eu quando incluía a Rafa como avançado, Rafa nunca pode jogar naquela posição, os primeiros 20 minutos aqui. Com o Leão. Com o Leão, na minha opinião, revela o contrário e voltámos a perder um jogador importante que pode jogar na alma e ali, e que dá uma forma, podíamos encontrar outra dinâmica. O que é mais importante e interessante é, enquanto treinador, olhar para a questão e não ver um problema, mas sim arranjar funções. Eu vou-lhe pôr o contrário. Eu imagino eu apresentar esta equipa que jogou agora com o Zenit no primeiro jogo da Supertaça, em que abandonava tudo aquilo que aconteceu o ano passado. e começávamos com os dois médios, Gabriel como médio centro, Adel como segundo médio e as duplas ponta de lança. Vinícius, que tinha vindo do Nápoles sem registro de gols, e Chiquinho, que estava no Morirense. Estaria, com certeza, também a ser criticado. Por isso, aquilo que vai acontecendo, isto é um percurso, isto é que às vezes digam gente de brincadeira, isto é o filme que se vai vivendo. E o viver é isto. O que é que é o momento? O momento é jogar com dois dias de intervalo, com três dias de intervalo, com quatro dias de intervalo e tomar as melhores decisões sempre em função daquilo que é o momento de cada um. E o momento de cada um é sempre o momento para a equipa. Deixe-me só concluir com isto. Daquilo que foram todas as nossas intenções, se Gabriel como seis não funcionasse, hoje não estávamos a falar, deixe-me melhor onze. Era mais uma vez criticado por isso. Nós temos de ter a consciência de uma coisa, ao longo do nosso percurso, ter uma aprendizagem daquilo que temos que ter. E nós, eu tenho essa capacidade, porque faço muito trabalho de análise, quer da minha equipa, quer dos adversários, e aprender com isso. E depois, pensar pela nossa cabeça e estar consciente que estamos a fazer o melhor a cada momento para tomar as melhores decisões. Em relação à Liga Europa, que é o próximo passo em termos internacionais, antes de irmos para o campeonato, onde é que coloca a fasquia? O Benfica agora vai para a Liga Europa, já há muita gente a colocar as expectativas muito elevadas. E o treinador do Benfica, onde é que coloca a fasquia? Coloca a fasquia naquilo que foi o último jogo. E foi interessante o Pizzi, na conferência da divisão ao jogo, ter tocado nisso. O mais importante é nós termos a mentalidade de jogar o jogo e de afrontar qualquer adversário, independentemente da competição e do nome e do seu historial. Porque é assim que nós tratamos o jogo. Nós tratamos os jogos com a mesma importância, ou seja, jogos de campeonato nacional, puxar a responsabilidade daquilo que são os jogos da Taça de Portugal e da Taça da Liga e não é baixar a responsabilidade da Liga Europa ou da Liga dos Campeões, mas que eles percebam que é o jogo. E se eles jogarem o jogo que costumam jogar, nós temos muitas possibilidades de ter sucesso. Por isso, o nosso desafio é esse, é voltar a encarar para o nosso adversário e temos que jogar o nosso jogo, como fizemos principalmente nos jogos em casa. Vamos dar um salto agora à redação do site do Super Jogo e Fica, onde está o editor João Sanches para uma pergunta a Bruno Lache. No que diz respeito ao escalonamento da equipa, o treinador toma muitas decisões, se não todas ou praticamente todas, em função do treino, mediante o que observa e consegue avaliar e medir na preparação. Do lado de quem comanda uma equipa, como é que se explica o caso, não raro no futebol, daquele jogador que justifica no treino, mas depois não consegue expressar em campo e em competição o seu trabalho preparatório? Não é fácil, mas responder a isso agora, tem a ver com questões mais emocionais, não é? É um pouco aquilo que eu dizia sobre o João Félix, ele estar no parque a jogar a bola com os amigos, ao jogar aqui no Estádio de Luz, neste parque maravilhoso, nós temos aqui à nossa volta com 60 mil pessoas, para ele era igual. Eu acho que é essa a grande questão, é quem consegue trazer para os momentos de decisão todo o seu potencial num estádio emotivo completamente tranquilo. E é isso que tem que ser o nosso trabalho, fundamentalmente nas competições europeias. Que nós, independentemente do adversário, nós consigamos jogar o nosso jogo em termos coletivos. Os jogadores, é a mesma situação, é olhar para o jogo, independentemente do adversário, fazer a coisa de uma forma muito natural. Quem viu as últimas exibições da Benfica, sobretudo nos últimos quatro jogos com Leibniz, Marítimo, Boa Vista e Zenit, descontando aqui o Sporting da Covilhã, de outro contexto, percebeu que o Benfica subiu claramente uns degraus no plano exibicional, sobretudo a partir do momento em que começa a colocar essa dupla de meio-campo com o Gabriel Itarap. O que é que o levou a tomar esta decisão e como é que explica esta subida de rendimento da equipa no plano exibicional, com um futebol mais consistente e de grande qualidade? São decisões que nós temos que tomar. Foi o qual pedazo é o treinador aqui? Quando ganhamos, sim. Se no primeiro jogo não lida os campeões, se serve e tem feito aquele gol, tinha sido outro. Por isso, nós temos que tomar decisões e naquela altura senti isso. Nós tínhamos, em vários jogos, antes disso acontecer, para procurar um jogo mais ofensivo e procurar até mais espaços verticais, tivemos a necessidade de sempre tirar um médio para incluir um jogador que pudesse procurar espaços mais ofensivos. Mas, jogando estes dois médios com um avançado, a equipa, com dois avançados, a equipa podia ficar um pouco desequilibrada. E sentimos que, em determinado momento e até mesmo em treino, que, com um bocante de Gabriel Aldean, e a facilidade com que Chiquinho tem de, a todo momento, se transformar num terceiro médio ou num avançado, que nós poderíamos ter vantagem nisto. Ficámos mais equilibrados, porque tínhamos três médios e toda a gente mais ligada, e que veio para a bola e conseguimos ter mais jogo. E, como tal, decidimos e optámos por isso. E, neste momento, como eu digo, da equipa da Supertaça, praticamente as dinâmicas do ano passado, tirando a troca de João pelo Raon para esta, são quatro ou cinco alterações, mas a dinâmica e aquilo que é a nossa ideia de jogo e, ao fim e ao cabo, também aquilo que é o que cada um dos jogadores pode dar, está implícito nesta forma de dar. Por isso, é como lhe digo, temos um plantel de enorme qualidade, todos eles prontos para dar contributo à equipa, com muita qualidade, muitos jogadores a poder fazer várias posições. Eu recordo-me que houve um jogo, até para a taça, que terminámos com os dois médios, Chiquinho e Pizzi, por isso, jogadores de enorme qualidade, que podem jogar em várias posições. Mas há quem diga que esta é a Fórmula Certa, que encontrou a Fórmula Certa. Vamos ver daqui a três meses ou quando esta equipa não tiver sucesso. Porque o momento é agora já com o Famalicão e dar sempre uma boa resposta. Porque a nossa vida é esta. É muito difícil, se as pessoas olharem para aquilo que é um início de uma época e um terminar da outra, eu tinha-vos falado sobre isto, um jogador, é muito difícil um jogador fazer sempre o mesmo registro. E nós tivemos isto. Tivemos um início da época muito bom e, em determinada altura, por várias circunstâncias que nós já falámos e não merece a pena voltar a referir sobre isso. Outros jogadores vão aparecendo e, espero que sim, que esta seja a Fórmula Certa e que consiga levar a nossa equipa a atingir os objetivos. Mas, seguramente, da maneira como toda a gente trabalha e acredito que, e por aquilo que é o longo percurso da época, que um ou outro jogador ainda possa entrar e um ou outro jogador possa sair da equipa. Vamos regressar à redação do site do Sport Jogo e Fica, onde está o João Sanches, para mais uma pergunta. Agora, sobre um aspecto do momento de jogo em particular, deixado aqui pelo João Sanches. Viva, Mr. Bruno Lages. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Vimos no Bessa, recentemente, um posicionamento muito peculiar dos jogadores do Benfica, na grande área ofensiva, no momento de atacar os pontapés de canto. A reinvenção de soluções para iludir marcações e ganhar duelos em esquemas táticos é cada vez mais uma preocupação do treinador e da sua equipa técnica para desbloquear jogos, para fazer a diferença e para ganhar. E já agora pergunto-lhe também quanto tempo é que dedica a este tipo de detalhes. Bola parada. O Benfica já marcou no campeonato 10 golos de bola parada, 7 de canto. Sim, olha... Está a ver? Isto é curioso. Nós já fizemos isto anteriormente. Como assim? Aqui em casa, contra o Eintracht. O gol do Rubem Dias. Se vocês forem ver, por isso é que eu desconfio sempre uma parte das análises, porque o tempo que nós perdemos a analisar os nossos jogos, eu perco muito tempo. Às vezes vejo um jogo, vejo o jogo, vejo o resumo do jogo e depois faço a análise a cada processo. Bora quanto tempo? Ah, é muito tempo. Muitas horas? Muitas horas. O nosso jogo, por vezes, se calhar gasto 4 ou 5 horas a analisar o jogo, porque fazemos várias vezes, faço primeiro um resumo e depois do resumo revejo todo o resumo, depois faço uma pequena análise para, a cada momento, olha, ainda hoje fizemos, a análise daquilo que foi a nossa organização defensiva e mostramos 5 minutos e meio de imagens aos jogadores. E para chegar a esses 5 minutos e meio, temos que partir muito a pedra. Só estamos a falar da organização defensiva e até do equilíbrio defensivo. Mas este foi um posicionamento que nós já tínhamos feito aqui com o iTrack. Podem ver, é o gol do salvo-erro do Rubem Dias. E foi uma coisa que nós aprendemos em Inglaterra, porque em Inglaterra marca-se muito, algumas equipes, principalmente no Championship, marcação individual. E tínhamos visto, curiosamente, uma equipa em alinhar todos os jogadores. Os 4 em fila, parecia até um comboizinho, não é? E até esse foi, olha, foi um pequeno apontamento que eu vi quando, quando eu estou a fazer a análise de mais daquilo que é organização ofensiva e defensiva, as respectivas transições. E quando estávamos a preparar o jogo para o iTrack, eu vi o Veríssimo e o Alexandre a falarem nisso, que as marcações eram individuais. E depois falámos sobre isso. E eu recordo-me de falar com eles, olha, em Inglaterra, quando isso acontecia, vi uma equipa, eu acho que era o Brentford, que faz este tipo de posicionamento. Nós devemos ter aí as análises que fizemos lá, aí vocês vejam isso e tirem alguma coisa daí, porque é mesmo isto, nós aprendemos todos uns com os outros e estamos sempre a tirar ideias de um lado e do outro. E realmente resultou, e agora foi mesmo a situação, num posicionamento individual, nós optámos por ter esse posicionamento. E agora aproveito também para fazer uma parte que é, às vezes as coisas ditas de determinada maneira, as pessoas não vão entender que quem diz, que pensa e toma decisões para a cabeça dele, que não o prende. Não, eu estou sempre a aprender, a analisar a minha equipe e a analisar os adversários e perceber que tipo de comportamentos é que eles têm quando jogam contra um sistema, contra um determinado jogador, enfim. Por isso, uma coisa é, estou sempre a aprender e estarei sempre a aprender. Mas depois, enquanto líder e enquanto treinador, e já não é assim que eu, e já penso assim há muito tempo, as últimas decisões têm que ser sempre prendas na minha cabeça, porque depois, ao fim e ao cabo, a responsabilidade cai em cima de mim, então eu não vou dar a oportunidade, aqui ninguém tem a responsabilidade, eu quero viver com as minhas ideias. Estamos também ligados à sala, à redação das redes sociais do Sportage do Benfica. Vamos fazer essa ligação para o Nuno Vasco, que é o porta-voz das redes sociais do Benfica e que tem uma pergunta para Bruno Lach. Por que é que o fato de treino é a sua imagem da marca desde que chegou à equipa principal do Benfica? E a moda parece que pegou a ver. É, para ele tentar de fato de treino. Hoje até é... Hoje é uma entrevista diferenciada. É verdade. Não, ou seja, eu fui, eu gosto de ser visto como um treinador de campo. Eu estou sempre no campo, sempre. E é do treino, é paixão, paixão. Eu tenho a maior paixão no treino e sou muito mais emotivo no treino do que no jogo. E habituei-me a isto, a ir para o jogo. E em Inglaterra nós andávamos sempre de fato. Chegávamos ao estádio e vestiu o fato de treino. Ia para o estádio, ia preparar o aquecimento, ia preparar tudo e habituei-me a estar... Nem a superstição. A estar de fato de treino. Não, é uma situação de me sentir confortável. Principalmente em Inglaterra e mesmo aqui, estar ali de fato e à chuva não era bem aquilo que eu gostava de estar. Mas, olhando um pouco para isto, eu acho que também é importante às vezes olhar para isto. Não é, pelo menos na minha opinião, não deve ser o fato ou o casaco ou a gravata ou a nossa imagem que faz de nós melhor ou pior. Por isso, independentemente da apresentação de cada um, é verdade que conta, mas o que realmente conta é a competência. E nós estamos nestes tempos modernos, nessa sociedade moderna e as nossas análises ficam muito superficiais, e às vezes é isto, é quem veste um fato, mete uma boa gravata, tem um bom penteado. Já dá treinador. Não é só treinador, em diversas áreas. Por isso, eu acho que é muito mais objetivo quem realmente olha para cada um de nós e para aquilo que é a competência de cada um. Mas eu não tenho nada. Antes, pelo contrário, neste momento sinto muito bem, de fato, treino. Aliás, sou muito bem tratado pelo senhor Luís, que é o nosso ropeiro. O casaco é uma ranjou, é fantástico. Os ténis também, por isso sinto muito bem confortável de fato treino, mas nunca se sabe o dia de amanhã, mas neste momento é de fato treino. Aqui na conferência, antes do jogo com o Leipzig, até perguntaram ao treinador do Leipzig se ele ia de fato treino, se trazia, enfim, um colete e ele até deu a resposta a isso. Foi tema na conferência. Bem, vamos regressar ao piso 2 do Estádio da Luz, à redação do Jornal do Benfica, porque o José Marinho, editor do Jornal, tem mais uma pergunta. Esta pergunta é muito dirigida, talvez até a um nível pessoal, ao treinador do Benfica, porque eu creio que hoje em dia em Portugal, tendencialmente entre os adeptos, tem alastrado aqui um fenómeno que aponta para uma certa desvalorização do campeonato. Atendendo à forma como o Benfica conseguiu retumbantemente vencer o campeonato da época passada. Pergunto-lhe se o Bruno Lages acha que os adeptos, e em particular os adeptos do Benfica, têm de facto, ou já ganharam de facto a noção do impacto que teve o Bruno Lages nessa meia temporada que permitiu ao Benfica recuperar sete pontos de desvantagem e tornar-se campeão, por um lado, e se pelo outro não acha que, de facto, não apenas em Portugal, mas se calhar um pouco por toda a Europa, devido também ao impacto que a Champions tem cada vez mais nos adeptos, se particularmente os campeonatos, as ligas, não tendem a ser um pouco mais desvalorizadas pelos adeptos, como se, por exemplo, ganhar um campeonato em Portugal fosse a coisa mais simples e mais básica que pudesse estar, nesta altura, ao alcance de clubes como o Benfica, ou seja, existindo quase uma obrigatoriedade de vencer esse campeonato. São questões interessantes, mas, olha, eu não sei se os adeptos têm impacto ou não. Olha, eu não sei se tive um grande impacto, nem eu ainda, se calhar, sei se tive algum impacto, porque as coisas têm acontecido de uma forma tão natural e depois a jogar, como nós jogamos de dois em dois ou de três em três dias, a sair de um jogo e a maneira como eu gosto de trabalhar, que é de analisar o nosso jogo, ver muito bem o adversário, partir para outro. Eu ainda não parei para pensar sobre isso, nem quero. O meu foco está sempre naquilo que eu quero conquistar e, neste momento, aquilo que eu mais quero conquistar é vencer, é vencer o próximo jogo. Por isso, eu não sei... Eu tenho muitos recordes. Tenho logo um à cabeça que nenhum treinador na história do Benfica teve 94% de vitórias. Isto tudo é em cima da sua expectativa ou, quando assumiu esta tarefa, que é muito difícil treinar o Benfica, levava já esta expectativa de que poderia atingir o que tem atingido? Por muito difícil que pareça, eu não tenho expectativas de nada. Eu penso sempre, do que é que me vale isso se não ganhar o próximo jogo. E é nisso que eu me concentro. Por o bem e por o mal. Seguimos de um jogo, vamos fazer o outro, vamos. Então vamos com este sentido de ganhar. Agora, há uma coisa que eu tinha convite em mim e era uma coisa que eu dizia de uma forma sentida e nunca... E, às vezes, agora, os meus jogadores que eu treino na formação, muitos anos atrás, podem, se calhar, pensar e olhar um pouco para esta frase e ele dizia isto tantas vezes que, ao fim ao cabo, depois tinha que confirmar por ele quando tivesse essa oportunidade. Eu dizia a toda a gente, àquela equipa do André Carvalhos, do Miguel Vítor, do Ruben Lima, do Romeu Ribeiro, do Miguel Rosa, enfim... Ainda sobra de todos. Não, não, isso não, tenho uma memória que não me escapa nada. Eu dizia para eles, rapazes, vocês passam uma vinda inteira, oito anos aqui, a trabalhar arduamente, à chuva ou ao sol, para, às vezes, terem uma oportunidade de cinco minutos, de ir treinar à equipa A ou de jogar para a equipa A. E vocês, naqueles cinco minutos, têm que mostrar àquela pessoa que lá está, a liderar, que merecem uma nova oportunidade. Pronto. Eu disse aquilo tantas vezes que, quando surgiu a minha oportunidade, eu tive que... É, agora eu tenho que agarrar. E tive que... E tinha que agarrar fazendo o meu trabalho da forma como gosto. Mas deixe-me fazer um parênteses sobre isto. Nunca foi a minha intenção pensar em vir treinar à equipa A quando regressei a Portugal. Minha intenção foi quando o presidente me formou para regressar a Portugal. E eu, na altura, não o vi muito a sério. Vi para a equipa B, porque tinha um contrato muito bom. Mas, num daqueles momentos em que vim a casa, no final de março, em que vim a casa e nós estamos aqui em casa 30 horas, dia e meio, em um avião e saí para o outro, e a despedir-me do meu filho, por volta das seis da manhã, e eu não adormir. Foi a primeira vez que comecei a balançar e a pensar nisso. Até que ponto é que eu sou egoísta de... O meu filho nasceu e, passado dois meses, eu sair à minha aventura, já está, já acho que é a primeira liga, já praticamente fiz os jogos com aquelas equipas que nós todos sonhamos, até que ponto é que eu estou a ser egoísta e a pensar só em mim. E depois, quando tomei a decisão, foi definitiva. Foi no dia 22 de Abril, mais um aniversário perdido. Eu estava a jogar contra o City e, quando fui montar o campo ao aquecimento, pensei para mim, já fiz os jogos todos que tinha para fazer, estar na altura de regressar a casa, Benfica e lanço-lhe a oportunidade. Da mesma forma que lanço o Fernando, vou dizer uma coisa que já foi bom e que o Presidente, às vezes tem dito algumas coisas que ficaram entre nós. O Presidente, naquela altura, fez um contrato fantástico para um treinador para vir para a segunda liga e para vir para uma equipa B. Posso dizer, houve tantas preocupações deste novo contrato. Se eu ficasse mais algum tempo com o mesmo salário, porque só ele é que dava 200 mil anos para treinar uma equipa B e a segunda liga. Cinco anos de contrato, um milhão. Por isso, se eu ficasse algum tempo à espera, porque, não está, foi tudo uma questão de agenda, das pessoas se sentarem, não havia problema nenhum porque só uma pessoa como eu me dava aquele contrato que ele me deu para a equipa B. E isso foi sempre a minha intenção. E, graças a Deus, essa minha forma de estar e pensar na vida, sempre no dia a dia, de forma tranquila, e a decisão de vir para casa para o bem do meu filho, deu uma oportunidade e uma vida para a qual eu estava inconscientemente a preparar-me há 20 anos. Já deu uma notícia aí em relação à questão contratual. É um grande contrato para a segunda liga. Para a segunda liga. E, se calhar, para a primeira liga. E para a primeira liga, dizendo isso. Para isso. Mas falava agora sobre o campeonato. Virando a página para o campeonato, porque já estamos na reta final da nossa conversa. Quando chegou, o Benfica estava a 7 pontos na época passada, conseguiu a recuperação. Neste momento, enfim, conhece as duas fases da moeda, está à frente do campeonato com 4 pontos de avanço, com esta vantagem alcançar este fim de semana. Mudou alguma coisa na sua mensagem para os jogadores? É mais difícil estar atrás e ter que correr em busca da liderança? Ou é tão difícil manter essa liderança pela responsabilidade? Acho que o grande segredo é focar os jogadores naquilo que é essencial. Antes do jogo, com o Zenit em casa, e antes de preparar o jogo, entrei e escrevi no quadro. Um jogo de cada vez. E não toquei mais no assunto. Por isso, o objetivo é esse. É nós focarmos e estarmos conscientes daquilo que é o nosso trabalho, independentemente de estarmos numa situação de primeiro lugar e com alguns pontos de vantagem. Não pode dar uma forma para achar aquilo que é a nossa terra. Porque é uma coisa que a gente tem que partir. E eu tiro muito prazer disso. Eu tiro muito prazer daquilo que é o meu trabalho. De ver os nossos jogadores a jogarem este tipo de jogo que me deixa feliz. E o que me deixa mais feliz, para além de ganhar, é olhar e ver fruto do nosso trabalho dentro do campo, mas ao fim e ao cabo também ver os jogadores com esta dinâmica e com esta alegria a jogar. É um prazer que falava muitas vezes. Exatamente. E agora vamos ter um jogo Benfica-Famalicão, onde o Benfica vai enfrentar a equipa sensação deste campeonato. E há um espaço, mais uma vez, muito curto entre o jogo do Zenit e este jogo com o Famalicão. O 11 tem tempo suficiente para recuperar? O 11 para não ter mexidas? Ou será que vai-te fazer a tal gestão em função daquilo que o treino está a dar também esta semana? O ideal, na minha opinião, era nós competirmos sempre com três dias de intervalo. Era uma coisa fantástica. A qualidade do treino, a qualidade do jogo iria aumentar e, sem dúvida, a quantidade de lesões iria diminuir. Se fosse possível fazer um calendário em que as equipas jogassem sábado, quarta, domingo e depois voltar sábado, quarta, domingo, sábado, quarta, domingo, seria o ideal para muita gente. Mas, neste momento, outros valores, pelo menos na minha opinião, é a minha opinião, outros valores se levantam neste momento e, fruto daquilo que é a televisão e os compromissos por cometer o futebol noutro tipo de patamar em termos de orçamentos. Leva-nos a isso, a toda hora haja um jogo para jogar por isso. Mas a minha opinião é que, com três dias de intervalo, toda a gente está recuperada e teve tempo para treinar. E vamos fechar a série de perguntas dos outros meios do Benfica, novamente dando um salto até a redação das redes sociais do Benfica, onde está o porta-voz dessa equipa liderada pelo Francisco Silva. O porta-voz é o Nuno Vaz. A pergunta das redes sociais é, o que é que mais gosta nas redes sociais do Benfica e o que é que podemos alterar ou melhorar? É de redes sociais? Já fui, principalmente quando estava no estrangeiro. Agora não há tempo para isso. Neste momento as redes sociais dependem muito. O equilíbrio daquilo que se vive nas redes sociais é passar do 8 ao 800 e do 800 ao 0,8. Mas aqui é mais centrado na questão das redes do Benfica, não é? Sim, mas olha, a melhor forma é desligar tudo. E desde que assumi a posição de treinador principal do Benfica, no outro momento ainda ligava um bocadinho ao Facebook, tinha alguns amigos que até faziam trabalhos interessantes sobre análises de outras equipas e era sempre um momento de calma, mas também de calma, mas de olhar sempre para outras coisas. E já trabalhos feitos, poupava-se. Às vezes a gente ia entender e ia olhar para uma equipa de um treinador qualquer e ao invés de ir ver o resumo, um ao outro já tinha feito o resumo, a análise. Em busca da aprendizagem, não é? Exatamente. Mas depois entendi que perdi há algum tempo com aquilo e então, olha, foi há cerca de precisamente oito meses. É um desligar de tudo que nem tenho tido a oportunidade de ver nada, mas eu reforço, eu não tenho ideia, mas reforço aquilo que disse há pouco sobre o Benfica. Acho que o Benfica, aquilo que são todos os projetos, o Benfica quando entra, entra sempre com um projeto sempre sólido para fazer sempre um bom trabalho com profissionais de excelência e por isso acredito que seja mais um. E vai daqui um abraço para os camaradas também dos meios de comunicação do Benfica que aqui partilharam connosco esta entrevista. Para fechar, eu vou fazer-lhe aqui um desafio, uma espécie de tiqui-taca com perguntas e respostas necessariamente curtas. Não sei se aceito o desafio. Claro. Vamos a ele. Qual foi o jogo mais marcante dos 53 que fez ao serviço do Benfica? Não é fácil de responder, mas eu acho que não houve assim um jogo. mas houve ali um período, um período que realmente não há perfeição, mas é quando estivemos muito bem, em que coincidiu com a nossa vitória em Alvaldo. Os dois ou três jogos antes e os dois ou três jogos a seguir, até à questão da lesão do Gabriel, acho que a equipa atingiu um nível muito bom e uma produção ofensiva muito boa. E esse período foi realmente muito marcante. O melhor e o pior momento em quase um ano de Benfica? O melhor? O melhor é, sem dúvida, a conquista, a reconquista. Foi realmente um momento muito importante. O pior momento é sempre quando a equipa não nos dá o prazer de jogar aquilo que tem e que os seus jogadores conseguem conquistar todo o seu potencial em prática. Acho que são os piores momentos para o treinador olhar para um determinado jogo e nem aquilo que nós trabalhámos, nem a nossa intenção de determinada estratégia, nem a qualidade dos jogadores hoje que conseguimos pôr em prática. Acho que esses são os piores momentos e são sempre momentos em que nos levam logo a pensar, mas a ir a correr para ver o jogo e a entender porque é que naquele momento, naquele dia, naquele jogo, as coisas não resultaram tão bem como pretendíamos. Qual foi o adversário mais difícil, a equipa mais difícil que defrontou até agora nestes 53 jogos da Benfica? Na Liga Portuguesa. Dos 53, o que é que quer destacar? Na Liga Portuguesa tem 32 jogos, não é? Não, mesmo na Liga Portuguesa e mesmo em termos internacionais. De todos os jogos, o mais difícil é jogar contra o Porto neste momento. O Porto é, na minha opinião, uma grande equipa. Conjunto de jogadores fantástico, uma equipa técnica que já venceu um campeonato, com uma enorme experiência no Futebol Português Internacional e uma forma de jogar muito difícil, muito difícil de bater. Por isso, é dos jogos que deu muito gozo e que dá gozo para preparar, porque dá prazer preparar, porque realmente trata-se de uma grande equipe que pode apresentar várias nuances. Por isso, é uma equipa que dá muito trabalho preparar, analisar e depois preparar uma boa estratégia para vencer, que esse tem que ser o nosso objetivo. Outro jogo também que deu muito trabalho e que acho que foi um trabalho fantástico da nossa parte, foi também o jogo da Supertaça. Nós fomos vendo aquilo que o Sporting ia fazendo ao longo da pré-época e o facto de nunca ter jogado com os três centrais, deixou-me sempre pensativo se aquilo poderia acontecer ou não. E quando fomos à divisão do jogo que fizemos na Federação, o facto de o Neto também ter ido, eu percebi que eles poderiam surgir com os três centrais e deu-nos muito trabalho preparar o jogo, mas ainda bem que o fizemos porque as coisas correram muito bem. Mas este foi um jogo, mas realmente a equipa para já mais difícil que eu defrontei é o Porto, por tudo aquilo que já referi. Dê-nos uma ideia para melhorar o futebol português. Olha, eu olhava muito para os quadros competitivos. Na primeira liga não, fazia uma alteração na primeira liga, acho que podia descer mais uma equipa. E transformava a segunda liga como a Championship. Subiam dois e fazíamos um play-off. O terceiro, quarto, quinto e sexto, desses quatro equipas, fazer um play-off como o Championship faz e que podia ter uma equipa para subir. Acho que isso ia trazer ainda mais competitividade à segunda liga. E olhava também um pouco para o campeonato nacional e que também fazia a mesma coisa. Mais equipas a descer da segunda liga e mais equipas a subir. Porque muitas equipas com enorme qualidade, vejam bem, é olhar um pouco para o Vizema, para aquilo também que o Leonaria vai fazendo e outras equipas, com enorme potencial, enorme orçamento, clubes com enorme historial. Mas pelo facto de as vagas serem poucas... Há 72 equipas para duas subidas. Para duas subidas e depois é a subida ser disputada a eliminar. Eu fazia uma primeira fase nesse campeonato nacional, mas depois uma fase final em que, na minha opinião, subiam três equipas e tinham que descer três equipas. É muito difícil escolher um, mas não sei se lembra de algum que tenha tido mais prazer. Um dos golos dos mais de, creio que 7,40 que o Benfica tem na era Brunelage. O que é o golo que você diz assim? Este golo da minha equipa deu-me um prazer imenso ver. Há vários, mas... Olha, vou... Sabe, sabe, há sempre... É até curioso, porque... Há um golo que é fantástico. Foi o primeiro golo nacional, em que nós fazemos o pontapé de saída. Eu não sei a quantidade de passos que a equipa realizou, mas conseguimos sempre tentar procurar, primeiro, isolar a pressão dos homens da frente. Fazer com que o bloco do Nacional o chinasse. E depois há uma entrada, há um movimento do Seferovic no corredor, o Grimald entra por dentro. E depois o gol fantástico. Uma entrada muito boa no jogo. Tanto que fica a escolha desse lado. Depois... Não, não tenho vários. Agora... Depois o último, no Boa Vista, que é também algo muito interessante daquilo que é a nossa equipa. Porque... Já agora... Fazer aqui um termo de comparação daquilo que é o jogo da nossa equipa. E aquilo que eu quero que a nossa equipa tenha é... Tenha capacidade a construir. Tenha um bom jogo posicional. Mas a todo momento tenha os olhos na baliza. E... Esse jogo, o gol do Nacional, em termos de jogo posicional e de construção, e da equipa ir à procura do jogo nessa posição. O primeiro gol no Bessa é uma transição fantástica em que nós recuperamos a bola. O primeiro passo vertical e um primeiro passo diagonal fantástico do Pise para o gol do Vini. E, para terminar, acho que é um gol de personalidade. Eu acho que é aquilo que esta equipa tem. E, às vezes, falar também de personalidade e de vida. Que é o gol de 300 do Jonas. Quem viu o gol como nós. Que é... Que é quando as coisas não estão tão bem. Esse jogo fica matrado por isso. Contra o Portimonense, não é? Contra o Portimonense. Já vencer por quatro. E ele vem à posição de... Baixa à frente dos médios. Recebe. Coloca a mão no corredor e depois... Ele corre quase... Corre quase, não corre. Desde o meio do meio-campo até à zona de finalização. Parcialmente, não é? Cruzamento fantástico. E isso é um gol de personalidade de um grande jogador. E nós falámos muito sobre isto. O que é que é o futebol? O futebol também é isto. É termos ataque. É termos organização ofensiva. É termos transições. É termos organização defensiva. Mas ao fim e ao cabo também é ter isto. O que é que o Jonas fez no segundo. Que é de personalidade. Falou de grandes jogadores. Qual foi o melhor jogador que treineu até agora na sua carreira? Eu vou falar de um grande jogador que tenho pena de não ter atingido o potencial que merecia. Foi o André Carvalhas. Acho que naquela altura perdeu-se muitos jogadores por o Benfica não ter as condições que tem neste momento. E essa geração, falo do André Carvalhas porque era um dos melhores jogadores dessa geração. Mas acho que essa geração merecia ter a oportunidade de ter uma equipa a ver. Depois de ter todo um centro de estágio e todas as oportunidades que neste momento estes militos têm. E às vezes é importante nós recordarmos a eles que o Benfica neste momento está assim. Mas deu muito trabalho reconstruir isto tudo para que todos neste momento tenham estas oportunidades fantásticas de progredir a sua carreira. Já me sintam bem aqui com esta. Muito bem. E o que é que o faz sonhar finalmente? Olha, às vezes perguntou-me isto. Eu contava aqui no Benfica, na formação, tinha 35 anos e com 35 anos sonhava muito. E de repente, por vários fatores, nós mudamos de vida. Fui para o Dubai. Eu acho que desde aí, e principalmente em termos profissionais, quando nós tentamos idealizar um caminho e depois acontece algo que nos devia desse caminho, pá, nós sonhámos de determinada maneira, determinado caminho e a coisa não aconteceu, vão-nos por outro lado. E eu deixei de sonhar e tudo aquilo que sonhava aconteceu. Foi ir para a Inglaterra, treinar com uma das pessoas que foi sempre uma referência para mim, porque fiz vários estágios com ele, um grande amigo, que é o Carlos Carvalhão. Tive essa oportunidade de ir com ele, oportunidade de chegar à Primeira Liga, voltar e treinar a equipa B, treinar a equipa A da Benfica, deve ser um caso, se calhar, único de ter treinado todas as equipas do escalão, ou seja, iniciados, juvenis, juniors, equipa B, equipa A e depois vencer um campeonato nacional. Por isso, neste momento, o sonho é vencer o próximo jogo. E as coisas, de uma forma natural, vão acontecendo. Bruno Lasso, muito obrigado e o sonho que manda a vida. Desejo as maiores felicidades para este percurso do Benfica. Para já, com pouco menos de um ano, já conseguiu um lugar na história do Benfica. Tem agora o que resta desta temporada e mais quatro pela frente como treinador do Sport Lisboa e o Benfica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.